Bandeirantes, força total no esporte. Neste domingo 11 da manhã, Campeonato Paulista, Santo André e Português ao vivo. Uma da tarde, futebol italiano exclusivo, Fiorentina e Juventus. Três horas, Copa Malboro de Vôlei Universitário, FMU e PEC. Quatro da tarde, a final do Campeonato Brasileiro de Fórmula 2. Cinco horas, primeira Copa Monarque de Basquete, Monte Líbano e Francana. Sete e meia da noite, você vai saber tudo o que aconteceu no Clássico Santos e Corinthians. Reportagem completa. E durante todo o domingo, os principais acontecimentos esportivos do dia no plantão do esporte. Bandeirantes, força total no esporte. Neste domingo a partir das 11 da manhã.